Iso Motors, mais uma divisão do Grupo Iso, dessa vez Toyota com os carros de tecnologia avançada que primam pela economia e pela durabilidade. E a Irene mais uma vez aqui com a gente para falar dos carros e para falar de um preço especial que eles estão fazendo aqui para o Corolla, que é um dos carros mais vendidos do mundo, Irene, você estava me falando. Não é um dos, é o mais vendido do mundo. É o mais? É o mais vendido do mundo. Algum motivo? Exatamente, tem para isso. Qual seria um motivo, por exemplo? O modelo que a Toyota importa é o modelo LE, que é o top da linha Corolla. O motivo desse carro ser o mais vendido do mundo hoje é que na categoria de tamanho dele de motor, ele é o carro mais completo, mais silencioso e mais possante. E a pessoa deve estar perguntando, mas onde está o Corolla? Está aqui, esse azul, inclusive ele é monocromático. No caso do azul, é monocromático, né, Irene? No interior dele também, azul, ficou um carro muito chique e muito fino. Eu quero falar a respeito dos acessórios que esse carro tem em B linha, que é o airbag, piloto automático, o rádio toca-fita, o ar-condicionado quente-frio, sistema ABS de freio nas quatro rodas independentes, com rodas de liga leve, motor de quatro cilindros e 16 válvulas, duplo comando de válvulas. Os para-choques também são coordenados com a cor do veículo. É um carro de porte bom porque ele é pequeno por fora, grande por dentro, extremamente espaçoso. Como eu já te falei, dentro da categoria dele não tem carro com mais espaço interno do que esse. É um carro... Porta-malas com a opção dos bancos rebatíveis, quer dizer, a pessoa pode ocupar o maior espaço ainda, né? Inclusive eu quero te mostrar. Vamos lá. Deixa eu só abrir o carro pra você. Vamos lá, Irene. Olha todos esses opcionais, que eu acho que vale a pena. Isso, a gente vai mostrar... A Irene vai abrir o porta-malas? Vou primeiro abrir o porta-malas pra você ter uma ideia do espaço que esse carro tem em porta-malas. Flash, passa você pra lá, pra mostrar, ela vai puxar o banco, os bancos são rebatíveis e você pode aproveitar o maior espaço possível que você quiser. Dá pra colocar um objeto grande, comprido, né? Exatamente. Se você vai fazer viagem longa com duas pessoas somente, você pode ocupar todo o interior pra bagagem. Exatamente. E eu quero que você note o nível de acabamento que esse veículo tem. No interior, né? O acabamento que a Toyota dá, o tratamento que a Toyota dá aos seus veículos internamente, é absolutamente imbatível. Mostra pra gente, Flash. É, a parte interna do veículo é realmente muito bonita. Você tem todos os opcionais. Esse carro, inclusive, é automático. Eu tenho a opção pra mecânico também, o automático é de quatro marchas com overdrive e o mecânico de cinco marchas. Certo. O mesmo motor, os mesmos opcionais. Só muda realmente o câmbio. Bom, tem quem, olha, tem gosto pra tudo. Tem quem goste do automático, pra ter a maior facilidade, né? Agora tem quem goste do mecânico, pra dar aquele impulso maior, sentir mesmo que tá dirigindo o carro, né? Agora é o Grupo ISO lançando a novidade do socorro 24 horas. Como é que é isso, Irene? Em todo o território nacional. Então, se você tiver qualquer tipo de problema com o seu veículo, que o veículo em si não quebra, tá? O problema, como eu já disse, é a geografia. Geralmente, geografia. Os buracos. Se você tiver algum problema, nós vamos lhe dar socorro em qualquer parte do Brasil que você estiver durante 24 horas do dia. Com hospedagem? Inclusive com hospedagem, com passagem paga, inclusive pra fora do país também. Se você vai a Argentina, se você vai a outros países com o seu veículo, nós lhe damos socorro aonde você estiver. Mais uma vantagem de comprar o carro numa concessionária autorizada, como a Isomotos, comprar o seu Toyota com todas as garantias de fábrica. Agora eu quero a opção que você vai dar no preço do Corolla, que eu sei que é fantástico, Irene. O lançamento é do plano hiper especial, que com 20% de entrada e o saldo em 16 pagamentos. Ninguém tem isso no mercado hoje, né? É hiper especial aqui da Isomotos, Toyota, aqui na Avenida Europa. E também vou fazer uma surpresa boa e vou fazer uma surpresa boa. O preço à vista que eu vou lançar aqui é absolutamente imbatível. Do Corolla automático? Do Corolla automático e do Corolla mecânico. O Corolla automático nós vamos vender para pagamento à vista, à vista, hein? 34 mil e 300 dólares comerciais para o mecânico. E 34 mil e 300 dólares comerciais do mecânico. E 36 mil e 300 comerciais o automático. 36 mil e 300 dólares o automático. Esse aqui, o automático, pode ser esse azul monocromático, como você quiser. Automático para esse preço. Nós temos outras cores, outras cores em estoque. Tudo para a entrega imediata. Tudo para a própria entrega. Esse plano, esse preço é limitado às unidades que nós temos em estoque. Por isso, não pense duas vezes, venha correndo aqui, aproveitar isso. Porque esse preço à vista, ninguém tem isso, eu te garanto. Venha correndo. Com as garantias, uma concessionária autorizada, como é a Isomotos, na Avenida Europa 149, bem em frente ao Miss. Isso, telefone 853-6955. Aproveite o plano. Isso, aproveitei o plano. Mas vinha tomar um café conosco, vinha aqui no nosso coffee shop, vinha conversar a respeito, vinha relaxar, conversar. Você vai ter um atendimento. Aproveita, Isomotos.